Fala aí galera, beleza? Jornal aqui na Novo, seu bem-vindos amados no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra você uma análise geral e nesse caso é a respeito de um pay-per-view do NST, o NST no Messi. Antes de começar, claro, gostaria de deixar seu like no vídeo e se inscreva no canal e se inscreva. Bom, pra abrir o pay-per-view a gente já teve aí a disputa do cinturão de duplas do NST. A gente no caso teve a Fraction, que é a tag formada pelo Nathan Fraser e pelo Axion, enfrentando o Chase U. Essa aqui no caso era a Revanche, que a Chase U deu ali para o Fraction. E aí cara, essa luta aí basicamente foi carregada pelo Fraction, porque da Chase U não dá pra se esperar nada. E ali no final ocorreu que o Fraction venceu pela segunda vez os títulos de tags do NST. E ali, pós-luta, ocorreu que o Hiddish Holland fez uma Rio Turn ali e atacou principalmente o André Chase. Atracou ali, ferozmente, né, o André Chase. Não é toque até mais adiante no show ali, ocorreu que o André Chase foi até pro ambulatório, né. Mas, teve essa Rio Turn aí do Hiddish Holland, eu até faço surpresa pra mim, porque eu acho que o NST tinha meio que desistido de investir no Hiddish Holland. Ele tava com aquela storyline ali, dele ter ali uma certa, como eu posso dizer, uma certa redenção, né, de retorno ao NST. Pareceu que o NST tinha desistido dele, mas até então isso aí não ocorreu, né. Então, eu acho que vai ter mais algum storyline aí. Eu só fico triste porque foi o Hiddish Holland a fazer essa Rio Turn, né. Eu queria ter sido o Riley Osborne, eu acho que é um nome que teria sido bem melhor a fazer essa Rio Turn. Ele disparado ali, ao meu ver, é o cara mais tentoso dessa Esteban, então teria sido mais interessante ele ter aí uma running solo. Mas, infelizmente, não foi ele, né. Que coisa. Então, semente, a gente foi ter ali a luta entre Wesley e Zachary Wentz, né. O Zachary Wentz que tá aí em posto do cinturão de campeão da S-Division, da TNA. Mas o combate não foi válido pro cinturão, foi mais um acerto de contas. E um bom combate, cara, um combate que eu gostei bastante. Eu já tinha muito visto aí o Wesley trabalhando muito bem em ringue, já sabia que da parte dele eu ia ter boa luta. Mas eu nunca tinha visto aí o Zachary Wentz ou o Nash Carter, com o Seyfield. Mas eu nunca tinha visto ele trabalhando na solo, né, aí num combate solo. E o cara lutou muito bem, né. Um bom entronamento dos dois. Mas que no final ali, pra surpresa, pelo menos minha, o Zachary Wentz acabou vencendo o Wesley. Pra mim foi surpreendente, porque, pô, o Wesley acabou de fazer reuturn, tá, e um novo personagem. Eu não achei muito bacana ele já ir lá e perder, né, uma luta assim com um cara que acabou de fazer essa reuturn. Um novo personagem, então eu não achei muito bacana. E ainda por cima pro Nash Carter, né, cara. Nash Carter que tem todo aquele caso dele ali dentro da WWE, aquela demissão dele bem conturbada. É, e é até irônico porque, eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando ele foi demitido, tava no auge ali, né, o MSK. É, na realidade que, assim, no tempo da tag do Nash Carter com o Wesley, a tag nunca teve por baixo, né. Eles ganharam a primeira vez ali o Steve D-10, ganharam o torneio Dusty Rhodes. E depois ali, eles ganharam pra segunda vez o cinturão, né. E aí, quando o Nash Carter conquistou por a segunda vez o cinturão, ao lado do Wesley, teve todo aquele escândalo envolvendo a mulher e tal. Aqueles postos ali que ele tinha feito, né. Todo aquele escândalo, toda aquela reviravolta que teve, né. E aí ele acabou sendo demitido. E ele retorna, retorna aí à WWE. E ele é, por exemplo, pra vencer o Wesley, né. Que, ironicamente, tá na WWE durante todos esses anos. Enfim, que coisa, que coisa. Mas vamos ver se eles vão prolongar essa rivalidade, se vai ter mais combate entre eles ou se vai acabar por aí, né. Enfim, dando segmento, a gente foi ter ali a disputa do cinturão de campeã feminina norte-americano. Kelani Jordan contra Wendy Choo. É, basicamente, a Kelani Jordan carregou a luta, né. A Wendy Choo não fez ali praticamente nada. Ali no quesito atrativo, né. Ela até dominou o combate em alguns momentos. Mas em quesito atrativo, né, desse combate. A Kelani Jordan carregou, né. Isso aí pra mim foi surpresa, porque eu nunca achei a Wendy Choo lá, essas coisas, em ring. Mas em um momento ali até parecia que a Wendy Choo poderia vencer esse gol da Kelani Jordan. Mas não foi o que aconteceu, né. A Kelani Jordan aplicou ali um combo em cima da Wendy Choo. E no final, acabou que ela reteu o cinturão. Pós-luta, a Tatum Paxley apareceu ali e botou a Wendy Choo para dormir, né. Colocou ela ali pra mimir. Enfim, vamos ver como é que sai o próximo passo aí da Kelani Jordan. Eu realmente não sei quem é que seria a próxima desafiante dela, porque é a Júlia que chegou aí, o Enestinha. A gente vai falar daqui a pouco disso. Mas a Júlia já tá indo logo na roda do cinturão de campeã feminina principal, né. Ela nem passou pela roda do norte-americano. Então eu realmente tô curioso pra saber aí quem seria essa próxima desafiante da Kelani Jordan. Mas enfim, dando seguimento, a gente foi ter ali a disputa do cinturão de campeão norte-americano, né. O Obafemi contra Tony DiAngelo. Cara, é um combate que eu gostei, mano. Me surpreendeu esse combate. Eu nunca assim fui tão fã do Tony DiAngelo. Mas o combate me surpreendeu. Eu acho que essa foi até a melhor apresentação do Tony DiAngelo na WWE. Ao meu ver, particularmente. Mas que no final ali deu até a entender que o Tony DiAngelo poderia vencer o Obafemi. Porque eu acredito que todos os adversários aí que o Obafemi teve até hoje. Eu acho que o Tony DiAngelo foi um que tava ali com um patamar mais alto. Foi ele, né. Mas acabou que no final ali o Obafemi venceu e convenceu, né. Ele aplicou uma sequência de powerbomb ali em cima do Tony DiAngelo. E venceu e reteu no caso do cinturão. A maior defesa é pro Obafemi. O Obafemi vem fazendo um excelente trabalho no NXT, né. É um powerhouse que ele vem fazendo boos combates. O pessoal procurou e vem gostando do reinado dele. Então o cara tá indo bem, né. Vamos ver se depois essa rota do norte-americano. Se ele vai ali pro título principal. O que é que vai acontecer. Ficou aí a dúvida, né. Eu até tava discutindo com o Jean ali no WhatsApp. A gente tava conversando quem seria o pró desafiante do Obafemi. Eu comentei do Jevo Evans. Eu achei um bom nome ali pra traustão do Obafemi. Mas também tem aquele negócio, né. Que ele até citou que o Jevo Evans. Ele não tá muito bocado, né. Pra ser um campeão norte-americano. Mas vamos ver aí, né, cara. Qual é a construção que vão dar. Quem é que seria o pró desafiante dele. Mas Obafemi e Jevo Evans seriam um excelente combate, né. O Jevo Evans, vocês estão ligados. Mas o caso tem 20 anos. O Jevo Evans, né. Extremamente novo. O Obafemi não tinha precisado da idade dele. Mas eu acho que ele deve ser novo também. Eu acho que ele tem uns 30 e poucos anos. Ou até menos, né. Então, eu acho que daria uma excelente luta, né. Obafemi e Jevo Evans. Então, semente, a gente foi ter aí a disputa do cinturão de campeã principal do NXT, né. Roxane Pérez contra a Gélia Park. É um combate aí que, pra mim, não foi nela demais, né. Já era previsível o resultado. Mas que no final ali, a Roxane Pérez reteu o cinturão, né. Ela aplicou ali dois Sunset Free Power Bombs. Um do lado de fora e outro dentro do ringue, né. Em cima da Gélia Park. E reteu o cinturão. E o destaque mesmo foi que a gente finalmente teve a estreia da Gélia no NXT, né. A Gélia que ela estava sendo promovida ali no NXT já faz um longo tempo, né. Durante meses ela vinha sendo promovida. E finalmente ela fez sua estreia no NXT. Ela chegou aí, no caso, né. Encarando a Roxane Pérez. E provavelmente esse aí será o fim do reinado da Roxane Pérez, né. Mas que coisa, mano. A Gélia que ela, pelo que eu vi ali, eu até catei uma rodada pra assistir. Ela é muito talentosa, né. Ela é um nome extremamente bom. Eu acho que até ela é uma forte concorrente a vencer aí. A ultrapassar, né. A Roxane Pérez. E não só isso também. A ela ultrapassar aquele reinado da Asuka, né. Ou até aquela streak da Asuka. Porque eu particularmente vejo que a Gélia tá num patamar muito acima das demais, né. Enfim. A não ser que ela enfrente um outro nome que também assinou pela WWE. Que eu não vou lembrar agora aqui o nome. Mas tem um outro nome feminino que assinou pela WWE. Que até então não deu sinal. Não sei se vai pro NXT. Não sei se vai pro main roster. Mas agora me fugiu aqui o nome dela. Mas eu sei que ela até é rivalizado no Japão, né. Mas enfim. Dando sem mente aí a gente foi ter aí o main event. Combate e válido procedurando de campeão norte-americano. Ethan Page contra Joey Hendry. Tendo o Trick Williams de Juiz Especial. O combate esse aqui em quesito ringue. Não teve lá essas coisas, né. Em quesito ringue. A única atrativa ali mesmo foi a interação do Trick Williams. Ali com os dois, né. Uma hora ele meio que favorecia o Ethan Page. Outra hora ele favorecia o Joey Hendry, né. Mas que no final ali. Teve um momento até lá ele, né. Porque ocorreu que o Trick Williams sem querer foi acertado, né. Durante a luta. E aí o Ethan Page foi finalizar, né. O combate. E aí quando o juiz foi fazer a contagem. O Trick Williams entrou no meio da contagem ali. Só que da forma que ele entrou no meio. O juiz meio que passou a mão ali bem nos países baixos, né. Do Trick Williams. Então foi bem engraçado isso. Mas enfim. Tirando isso, cara. Ali pro final. A gente teve o Ethan Page retendo o seu cinturão, né. Depois de fazer um golpe baixo ali em cima do Joey Hendry. E ele seguiu como campeão, né. O Ethan Page não acreditou no Joey Hendry, né. Enfim, cara. Mas brincadeiras à parte. Eu acho que é só uma caixão de tempo. É assim. Caixão de tempo em muitas asas. Porque eu não sei se vocês sabem. Mas. Pra quem quer ver aí o Joey Hendry. Finalmente com o contrato com a WWE. Isso aí vai dar uma demorada. Porque eu não sei se vocês sabem. Mas o contrato ali do Joey Hendry. Com a TNA. Ele ainda vai, né. Ter um tempo, né. Ele vai terminar o quê? Lá pra outubro. O reinado do Joey Hendry. Aliás. Até falei errado. É pra o final de 2025. Então. Tem chão ainda pra terminar esse contrato do Joey Hendry. Com a TNA. Mas eu acho que é só uma caixão de tempo, cara. Pro Joey Hendry assinar com a WWE. Não sei se ele poderia pedir liberação ali, né. Mas eu acho que é fato. Ele meio que já entregou isso em promos. Tem até segmento dele no best-tejo ali. Apertando a mão de Shawn Michaels. Então. Eu acho que é só uma caixão de tempo, né. E ali não vamos esquecer que pós-luta. O Pete Dunne apareceu no caso, né. Pra atacar o Tric Williams. Isso aconteceu porque o Tric Williams vai ter mais uma luta contra o Pete Dunne, né. É óbvio que eles estão aí construindo o Pete Dunne pra ganhar. Não o Pete Dunne, né. O Tric Williams no caso. Pra ser custado pra vencer pela segunda vez. O síndrome de campeão do NXT, né. Vencer aí o Ita Pei, gente. Mas enfim, gente. Esse aí foi o PPV do NXT no Messi, né. O PPV tá legalzinho, cara. Curtir ali as lutas. As lutas bem trabalhadas e tal. Então, foi bacana, né. Enfim. Como é que vocês acharam? Deixe seu like no canal. Até a próxima e fui.